Rola nós aqui de novo, pra tirar as dúvidas da galera e você está no quadro, ABC do Bolsai Responde. Segue no vídeo. Rola amigos e amantes da Artido Bolsai, aqui quem fala com vocês é o McDonald Fernandes pra tirar aquelas dúvidas... Legais... Eu estou meio antenado aqui pessoal, que a Cindy está fazendo um servicinho aqui atrás, aí ela adora me dar susto o dia inteiro. Ela fica o dia inteiro me dando susto aqui. E eu estou com medo. Eu estou gravando, pelo amor de Deus. Não, é sério, na hora de gravar, vamos controlar aí. É porque eu fico com medo gente, fico com medo de tomar susto, é toda hora, ela não tem o que fazer. Mas vamos para a primeira pergunta, né? O Paulo Silas mandou aqui, Mac, para o Bolsai é realmente necessário o aramamento ou posso fazer só poda no direcionamento básico? Ô Paulo, inclusive eu estava conversando sobre isso com o Felipe da Lourde. Em algumas espécies, o ideal é que a gente seja o mais natural possível. Então, por exemplo, se você pegar uma jabuticabeira, passar o arame, ficar aqueles movimentos redondinhos, não fica 100% natural. Agora, se você vai podando e você vai direcionando, por exemplo, o galho cresce em ré, aí você vai lá e creu, aí cresce dois galhos ali onde o galho você cortou. Aí você elimina um, aí você criou o movimento para a direita, beleza, deixa crescer. Poda, vai crescer dois, você deixa o da direita. Então, você vai fazendo o movimento dos galhos e isso vai dando mais naturalidade. Então, para algumas espécies, é legal você fazer na poda. Quer ver? Como que eu estou fazendo isso daí? Eu vou mostrar no vídeo para vocês, porque aí consegue elucidar melhor. Aqui, ó. Tá vendo esse tipo de movimento? Ó, vem aqui, vem para cá. Isso aqui fica mais natural, ó. Vai para cá, vem para cá. A gente vai podando e você vai criando o movimento dos galhos. Olha isso aqui, ó. Eu vou filmar por baixo. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um exemplo... Exemplo. Exemplo não dá, né? Pelo amor de Deus, McDonnell. O galho era reto, certo? Podou. Virou dois. Ó, e a gente vai podando. Ó, como vai criando mais naturalidade. Só com a poda. Essas marcas que vocês estão vendo aqui é veneno que eu matei as coxaneiras. de carapaça dura, tá? Já está tudo morridas. Coitadinhas. Coitadinha é nada. Então, ó. A gente vai fazendo. Aqui, ó. Olha os galhos gigantescos que eram, ó. E a gente fez a poda radical. Opa. Aqui, ó. E começou a formar uma conicidade nos galhos, ó. Tá vendo? Olha só. Grossão e tá afinando. Isso aqui vai fechar. Em algumas espécies, a gente consegue fazer na poda. No caso da jabuticabeira, da pitanga e tal. Mas em outras espécies, não dá pra fazer sem aramação. Juníperos, coníferos em geral. O próprio ácer é complicado. Se é uma espécie que tem um crescimento muito rápido, aí evita usar arame. Tipo, lingostrinho e tal. Humus, barbifolha. Vai na poda, daí fica legal. Fica mais natural. Tem muita gente aí que fala do estilo naturalista. Na maioria das vezes, eles usam só a poda pra poder fazer. Pra ficar bonito, né? E a segunda pergunta veio do Adriano dos Santos. Boa, Mac. Ótimo vídeo. Não me lembro se você já respondeu essa pergunta. Dá pra fazer bonsai de Manacá da Serra? Acho uma planta muito bonita que também floresce no inverno. Valeu, Mac. Valeu, Adriano. Tamo junto, parceiro. Olha, o que eu escutei falar é que não dá pra fazer bonsai de Manacá da Serra. É o que me falaram e eu guardei isso pra mim e segui isso daí, né? Só que eu sou teimosinho pra Dedéu. E eu vou fazer um bonsai de Manacá da Serra sim. Tá? Tem uma planta lá na chácara que eu vou retirar ela do chão e vou colocar ela no vaso. Falar é uma coisa. Eu quero testar isso. Eu quero saber se realmente é verdade. Porque eles falam que não chega a 10 anos de vida plantado no vaso ou Manacá. E além disso, eu quero testar outra técnica também um dia. Os caras cortam aquelas cunhas e que vai criar um movimento no galho que é reto. Eu não tenho esse vídeo agora. Eu nem posso postar porque ele não é do meu canal. Não foi eu que fiz. Mas eu vou fazer essa técnica aí e vou ver se realmente dá certo. Bora tentar. Quem já tem o Manacá da Serra plantado no vaso há mais de 5 anos? Posta aqui nos comentários que a gente vai trocar uma ideia pra eu saber como é que essa planta reage. Como que ela é cultivada no vaso. A terceira pergunta veio do Gamer Editado. E aí, Mac? Colocar casca de fruta na terra do bonsai ajuda a planta ou atrapalha? O Gamer, na verdade, na verdade, atrapalha, irmão. Porque o vaso do bonsai, ele não... Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, né? Se eu não vejo, eu já ia tomar um pulo do gato aqui. Ô, Cindy, é sério, Cindy. Nossa, eu contratei a Cindy pra me ajudar aqui e ela só fica me trolando o dia inteiro, gente. Eu vou te demitir, hein? Mi, 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 o quê? Eu vou ir lá passar a falar. Não, é sério, Cindy. Vai passar café, pelo amor de Deus, que vocês não fazem isso comigo, não. Bom, vamos lá. Eu lembrei. O vaso do bonsai, ele geralmente, ele é pequeno. Ele é pequenininho. Então, se você encher de fruta, o que vai acontecer? você vai atrapalhar a planta na hora de regar. E sem contar que casca de fruta, gente, gera um monte de mosca, gera um monte de bigato, sabe aqueles bichinhos lá? Então, se você quer reutilizar a casca de fruta, eu vou dar uma dica. Faz uma composteira, pega uma caixa, coloca as cascas de fruta lá, as cascas de legumes, porque assim você consegue o adubo que eu acho que é o que você está querendo e você também consegue o churume. Quando a gente faz a compostagem, a gente ganha dois produtos na faixa, que é o humus de minhoca, que pode ser utilizado no substrato como adubo ou como substrato vegetal. E você ganha também o churume, que é aquele caldinho, aquele líquido lá que sai e você aduba as plantas ali. Gente, é show de bola! Inclusive tem um vídeo que eu ensino a fazer um minhocário, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Corre lá, porque esse vídeo é muito show! Nossa, dá muito adubo! As minhas plantas aqui, eu uso praticamente toda semana o churume ali. E se você quer comprar o churume pronto, também tem lá na loja do abcdobonsai.com.br. Lá está prontinho, show de bola! É só chegar... Ah, não vai usar puro, tá? Quem compra o churume tem que entender que aquele adubo é forte. Então se você compra uma garrafinha que vem lá 250 ou 300 ml, eu não lembro, você não pode aplicar puro não! Você vai pegar 10% daquilo somente. Então vamos supor, uma garrafa de 300 ml, você vai fazer 3 litros de adubo. Tá? Você pega 1 litro de água e põe 100 ml. Não pode usar puro, porque ele é forte. Se você usar puro, você pode queimar a raiz da planta. E a quarta pergunta veio do Pablo Lutkemeier. O Pablo manda pergunta pra caramba, estou de olho, Pablo. Obrigado aí pelo carinho. Opa, Mac, beleza? Beleza, mano! Uma dúvida, eu moro aqui no Rio Grande do Sul. Normalmente o outono, acho que é um pouco mais frio que São Paulo. Posso fazer transplante das mudas e alguma poda folhear nessa época ou espero até o inverno? Ô Pablo, eu recomendo que você espere até o inverno. Porque assim, por mais que o seu outono faça mais frio do que aqui em São Paulo, quando chegar no inverno, vai fazer mais frio do que no seu outono. Então, espera até o inverno, porque as plantas de vocês do estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, já estão habituadas ao frio de vocês. Tá? Então, espera até o inverno, porque aí sim a taxa metabólica da planta diminui bastante. E aí sim você consegue mais sucesso no transplante e não corre o risco de matar a planta. Aguenta mais um pouquinho aí! Aguenta mais um pouquinho, gente! O inverno tá chegando, tá? Se você quer fazer o transplante agora, até pode. Mas se for um junípero ou uma conífera, aguenta mais um pouco aí. Fechou? E outra, se você for fazer o transplante e não for junípero nem conífera, lembra de pulverizar a planta todo dia, água, 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 porque senão você pode matar a planta. Tá? E hoje eu tô animado, hoje eu vou responder mais uma pergunta, hoje vai ser cinco, hein? E a próxima veio do Gustavo Cabral. Boa noite, Mac! Boa noite? Boa tarde! Eu sei o que você falou, já tava de noite. Desculpa, é só uma brincadeirinha, gente. Calma, não vai ficar bravo comigo. Firme e forte, guerreiro? Firme, mas muito firme, né? Igual prego na areia. Não, brincadeira, eu tô firme e forte. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Eu leio todos os comentários e eu leio os directs também. Eu tento ler tudo, tá? Os directs é gente pra caramba lá no Instagram. Lembrando, tá? Segue a gente lá no Instagram, porque lá tem novidade todo dia, toda hora. Eu tô aqui com o celular aqui, fazendo stories. Mec, fiz um matidore de uma planta, porém na hora de retirar ela da parte da pivotante, acabei rachando ela no meio e queria saber se ela tem chance de sobreviver. E o que seria bom fazer nesse tipo de situação? Obrigado. Esse é um perigo muito grande, gente. Quando a gente vai fazer um matidore e rachar a parte da raiz pivotante, não pode. Não pode deixar rachado. Porque você não vai conseguir selar aquele rachado, você não vai conseguir aplicar a pasta cicatrizante ali. E a planta vai apodrecer aquele pedaço da raiz. Então, gente, tem um pipa bem aqui em cima. Esse moleque tá empinando pipa. E tem um monte de pipa aqui. Olha. Então assim, rachou, pega um serrote bom, pega um alicate bola, vai desbastando até a madeira ficar bonitinha e você conseguir selar ela inteira. Se ficar o rachado lá pra dentro, conforme vai entrar o substrato, vai entrar a água, aquilo vai apodrecer fatalmente. A planta não vai aguentar. Pode ser que às vezes ela até sobreviva, mas a chance dela morrer, meu amigo, vai aumentar drasticamente. Tá bom? Tenta dar um jeito. Toda vez que vocês forem fazer a retirada da planta do chão e matidorizar e amadorizar elas, não deixar rachado. Quando você cortar as raízes também, tem que ser corte limpo, porque daí a planta consegue cicatrizar aqueles cortes. Rachado fica mais difícil e com certeza apodrece. Fechou? Obrigadão por ter assistido, ficado aqui até agora. Tamo junto e eu tô todo falando... Liga não, eu tô acelerado. Um abração e até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.